A CIDADE NO BRASIL Não, não é isso. É que eu resolvi eu mesma tomar conta da casa. Tá bom? Agora você é só minha. E é isso, Caio. Eu não quero que você fique impressionado, mas... Mas foi assim que o pai dela morreu. Apavorado com o fantasma da loucura. Fernanda sabe de tudo isso que você tá me contando, Vivi? É como eu te disse. Eu achei melhor contar tudo pra ela. Mas agora eu não sei se eu fiz bem ou não. E a tal casa onde o avô dela morreu? Pelo menos tem isso de bom. Fernanda resolveu que vai vender o que já vendeu, eu acho. Não, mas se ela já vendeu a casa, isso pelo menos é um bom sinal. É, mas... Mesmo assim eu acho que ela está muito estranha. Me diga uma coisa, Vivi. Você falou em procurar um médico. O que foi que ela disse? Ela reagiu de maneira muito negativa, Caio. Ela não quer saber. Diz que não precisa. É... O caso é mais sério do que eu pensava. É verdade. É somente verdade. Você odeia Cristiano Vilhena. Responde, Fernanda. Responde, Fernanda. Responde, Fernanda. Você odeia Cristiano Vilhena. Responde, Fernanda. Responde, Fernanda. Você ama Cristiano Vilhena. Responde, Fernanda. 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 Amo sim! Amo sim! Talvez eu ando amo! Não é nem um crime, não. Eu não sou criminosa. Eu sou criminosa. Eu quero ver quem é que vai tirar a primeira pedra. Tira! Eu amo o senhor. Eu amo o senhor. Dona Fernanda, se ela tá passando bem? O que você tá fazendo aqui? Pensei que ela precisasse de ninguém. Você não tem que pensar nada. Eu não te mandei embora. Sai! Que noite! Aqui, nesse mesmo jardim. Daquela festa que você veio comigo. Ninguém queria acreditar que você era sobrinho. Eu não gosto nem de me lembrar daqueles tempos. Uma parte triste e muito amarga da minha vida. muito mais do que você não me lembra. É engraçado. Parece até que você adivinha o que eu sinto, né? Dizem que é assim quando a gente gosta de ouvir. ... Mas é engraçado! Não é maluco. Você me acha bonito? você me acha bonito? Não é maluco. Você é linda, Fernanda. Você tem a boca tão suave que gosta de ser a gala técnica. Você tem a boca tão suave que gosta de ser a gala técnica.